É sempre muito importante a gente falar sobre a segurança da comunidade, né? Porque muitas vezes a gente que está aqui apresentando um programa policial, né? Pelo menos aí, a maior parte é esse, o perfil aqui do Primeiro Impacto, é um programa policial, a gente vê muitos casos de furtos, de roubo, residências, né? Então é importante a gente falar sobre segurança da nossa comunidade. E você já ouviu sobre o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar? O Joca Maluli está ao vivo lá no CPI 10, em Aracatuba, e vai explicar pra gente como é que é esse programa e como que as pessoas que estão em casa podem participar e qual a importância dele. Joca, bom dia! Bom dia, Sandro, bom dia aos nossos telespectadores. O programa Vizinhança Solidária é um programa que é um sucesso consolidado em termos de política pública do Estado de São Paulo e ele já vem atuando tanto na área urbana quanto na área rural. Ele é um programa que visa dividir responsabilidades, afinal de contas, só o efetivo da Polícia Militar não vai ser o suficiente pra saber tudo o que está acontecendo, todas as movimentações suspeitas. Então foi um programa que se iniciou inicialmente lá em São Paulo, na área urbana, né? São Paulo que enfrenta ali a criminalidade urbana já há muitos anos, que é um problema de segurança pública muito grave da cidade de São Paulo. E ali se iniciou essa ideia de compartilhamento de informações, onde a comunidade é inserida, né? Na responsabilidade de atuar na segurança do seu vizinho ali, do seu bairro e da sua rua. E devido ao grande sucesso, foi um programa que foi trazido também pro interior. E aqui, como o nosso interior, ele tem uma área rural muito grande, ele atua fortemente na área rural e na área urbana. Mas pra trazer mais detalhes, eu tô aqui no CPI 10, vou conversar com o Capitão Zambrosos. Capitão, bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Qual que é o propósito de fato desse programa e como ele funciona? Bom dia, Sandra, a todos os telespectadores. Realmente é uma satisfação podermos estar aqui falando sobre o programa Vizinhança Solidária Rural. E a base desse programa é realmente disseminarmos, incentivarmos a comunidade, aos moradores da zona rural a ter mudanças de atitude. Iniciativas que vão de maneira, com a ação de prevenção primária, a primeira etapa de combate ao crime. Essas informações são compartilhadas com a Polícia Militar, o que traz uma maior eficiência na atuação policial. Só pra contextualizar quem tá aí em casa, o programa, ele conta com a participação do efetivo da Polícia Militar, tem uma estrutura, mas também são grupos de WhatsApp que são implementados nas cidades e nos bairros aqui de toda a região. Capitão, qual que é a estrutura de fato? Aqui a gente tá vendo algumas viaturas, tem tecnologia aliada ao programa? Sim, temos sim. Nós temos essa viatura aqui que está do nosso lado direito, ela foi fornecida pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, que faz parte do programa Agro São Paulo Mais Seguro. Nós temos essa outra viatura aqui que compõe a Polícia Militar, composta por policiais militares. Então, o morador, o homem do campo, ele pode se deparar com esses dois tipos de viatura pra estar disponibilizando e fazendo o atendimento do serviço. Eu vou mostrar aqui pros telespectadores, Sandro, aqui a gente tem um modelo de uma placa que fica numa propriedade rural. Porque na cidade é fácil, eu moro na Avenida Prestes Maia 781, endereço da televisão em Araçatuba, todo mundo sabe onde fica. Agora, você contextualizar onde tá acontecendo um problema, um incidente ali no campo é mais difícil. Esse aqui é o Plus Code, né, que o Google oferece pros usuários, que identifica exatamente a localização da propriedade. Então, quando ele faz o acionamento via copom, o efetivo, a viatura, já se desloca exatamente pro local, que é um problema, né, pra área rural saber exatamente onde as pessoas ficam. Ali também a gente tem ali a demonstração, eles usam também os drones aqui pra poder fazer o monitoramento da área rural. Esse programa, ele já tá implementado em quantas cidades aqui da nossa região, capitão? O nosso batalhão, ele abrange 31 municípios. Hoje, a nossa região do 2º Batalhão de Polícia Militar concede em Araxatuba. E ele abrange a região de Penápolis, a região de Birigui, a região de Araxatuba, a região de Guararapes e General Salgado. E nós queremos atingir os 100% desses municípios da nossa região com atendimento do programa. Além da área rural, também aqui em Araxatuba tem alguns bairros que já estão com um programa implementado. Sim, nós temos policiais específicos pra esse tipo de patrulhamento, em que eles são estimulados e têm conhecimento pra estar implementando e colocando novos núcleos em funcionamento. Nós temos, como exemplo, aqui na cidade de Araxatuba, no bairro Concórdia, no Alvorada, excelentes grupos do programa Vizinhança Solidária Rural, que compartilham informações e disseminam a mudança de postura para que aquele cidadão não seja uma vítima impotencial do criminoso. Muito obrigado, capitão. Como ele falou, Sandro, para as pessoas que têm interesse, tanto na área urbana quanto na área rural, é só se dirigir ao primeiro batalhão ali da sua cidade, procurar a Polícia Militar pra fazer a implementação e verificar se já não existe. Ele é muito eficiente, eu já tive a experiência de usar, Sandro, e realmente é muito mais rápido. Porque, por exemplo, um vizinho vê um carro suspeito na casa vizinha, ele já manda ali no grupo, o pessoal já informa, ó, não é de ninguém, não tem visita em casa. Então todo mundo já fica alerta. Se é alguma coisa mais importante, já chama via 190 a polícia. Então é muito legal, quem não conhece e quer saber se o seu bairro, se a sua área rural já tem, procura a Polícia Militar, se não tiver, saiba como fazer a implementação junto com o efetivo da polícia, porque é uma responsabilidade compartilhada que usa tecnologia e o WhatsApp, que fica todo mundo o dia inteiro, né, ligadinho. Então rapidamente as pessoas identificam. E tem casos de sucesso, viu? Vários veículos como tratores, bicicleta, gado, que são localizados muito rapidamente graças a esse compartilhamento de informações, Sandro. É, e é importante isso, até de repente, ah, esqueci a porteira aberta, né, como em casa, por exemplo, a gente, ah, esqueceu, de repente, atrai a atenção, porque tem malandro, tem ladrão que fica rondando esses locais para ver a facilidade. Então é importante realmente ter essa união para evitar casos aí de furtos, de roubos, né, nas cidades, tem áreas realmente problemáticas, bairros problemáticos e está em comunicação aí com a polícia militar, né, e utilizar a tecnologia, né, como você disse, o WhatsApp está aí e pode ser utilizado, né. Muito obrigado, Joca, pelas informações.